Oi! Oi! Faz o que aí, filho? Faz o que aí? Não, eu me sentei aqui, Netinho, só. Faz o que aí? Eu só me sentei aqui só, Netinho. Não, eu só tô sentado aqui, eu não tô cozinhando, não. Mas garoto de quem? Não tá comendo aqui! Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo 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 E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego É a mãe! Fala galera, ei, deixa eu dizer a vocês Pensem em uma resenha Tão mandando aqui, mandaram muito essa dica no Instagram, né? Eu bolei aqui com o Jéssico Seguinte, eu tô bem arrumado, ó Tô de calça, de tênis, ó Conjeitado aqui até Seguinte a vocês Qual vai ser a resenha de hoje? Me mandaram muito lá no nosso Instagram Eric, se finge de doido Dá um jeito aí de alguém que ficou doido Hoje eu me fingi de biruta E pra isso, pra me ajudar Eu trouxe Uma Nutella Vocês vão ver aí na sequência aí, na continuação do vídeo Aqui vai ser essa Nutella É feito de um ditado Eu vou ficar doido de comer merda e enraigar dinheiro Tá o seguinte Tô chegando aqui na casa do galo Eu vou dizer a ele que Essa noite foi estranha Que eu fui no médico de cabeça fazer exame Tô batendo muito bem das bolas não Acompanha a resenha Tô chegando aqui na casa dele Ó A matriarca já tá ali O rapazazel Passando aqui Tô doido, tô doido 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 Tá vendo que aí né, Tinho? Tô vendo um negócio aqui do... Negócio do YouTube Do quê? Do YouTube! De quê? Do YouTube Tá bom, tá bom assim? Do... Isso é o quê que tu tá tomando aqui? Coisa de... É... Vitamina Deixa eu provar um pouquinho Bota um pouquinho aqui no meu dedo Bota um pouquinho no meu dedo pra eu provar Né? Lá, pai Vira, derramo você está tremendo por que? hã? pode derramar meio, vá um pouquinho olha eu vim eu vim aqui te falar um negócio com tu eu acho que está acontecendo alguma coisa errada o que? hã? que era porque a gente ia dar certo? hã? a gente ia dar certo, está acontecendo que eu dei errado essa noite foi tão estranha para mim tu não sabe de nada tu não está vendo não que eu estou bem vestido de calça, sapato, tudo tu não vai para onde? hã? vai para onde? eu vou não, já vim da onde? após eu tenho essa noite a mulher me acordou de madrugada no meio do terreiro lá no sítio uivando sem camisa, tu acredita? hã? como é que é isso? estou fazendo a toa sério mesmo aí eu fui fazer exame método de cabeça no Recife cheguei agora ai como eu estou? cheguei agora do exame método de cabeça o exame sai por 3 dias eu acordei tem o Ivan tem o Ivan sem camisa de noite e eu fiquei mais com medo ainda que quando eu estava votando agora não tem ali a ladeira do do ali depois de pau d'água tem? a Mato São João? a Mato São João mas acordei com o carro dentro do mato do nada e as mãos todas sujas agora votando já do método de cabeça ele deu 3 dias 3 dias para aí sai o resultado do exame oxe meu Deus do semente hã? tem mais vitamina dessa ai? vou mandar já que está fazendo hã? manda já que toma um pouquinho desse daqui hã? depois manda lavar o copo hã? mãe que conversa é essa? a boi é de que aquela aqui? é de banana com bolacha que brincar ah pois foi o Mato disse que eu estava falando coisa com coisa tu se lembra da gente bateu em alguma coisa essa noite não? esse dia bateu em minha cabeça em algum lugar? não o que vai da cabeça foi eu hã? isso é tu cheirando totó abraçando com o totó direto hã? agarrando com o totó totó deitado no sofá de você mas tu será que eu sonhei entre o peso dele tu acha que o que é que significa a pessoa o Ivan de madrugada? eu tentei pesquisar para jogar no jogo de bicho e não achei o Ivan está virando lobisomo mas isso é quem dá na mãe então não dá na mãe não dá na mãe nunca deu na mãe tá repreendido então eu fiquei com o exame de cabeça eu estava meio tonto sabe ai veio estar me dando mais essa de vô isso é Fimari e Suá Fimari e Suá tu não é Fimari e Suá tu sempre honrou teu pai você sempre honrou tua mãe é verdade ai eu fiquei virando lobisomo mas isso é só um negócio assim e é muita coisa na cabeça da gente é porque regrava essas coisas regrava essas coisas direto ai é eu vou eu queria um pouquinho de água tu tem água ai? para beber? tem ali na geladeira na geladeira vou pegar um pouco de água eu acho que eu acho que eu não estou muito bem não estou com a cabeça zoada estou com sono sua mãe então fala com a tua mãe falei não eu vou sair logo cedo eu vou dormir nessa cama aqui agora aonde? aqui não vai dormir em casa não dá para tua mãe quer coletão não? eu vou eu quero água eu quero ir no banheiro vai lá no banheiro vai tem água lá na geladeira eu vou pegar água aqui e vou no banheiro tem água aí na geladeira tem água aqui tem água aqui é pode tomar na boca da garrafa na boca eu estou eu estou eu estou tomando na boca da garrafa pode não meu Deus segura aqui melhor o chão eu vou foi sem querer eu vou no banheiro aqui viu vai vai pode ir no banheiro aqui pode eu vou aqui no banheiro aqui pode ir no banheiro pode ir no banheiro o pessoal do grupo do grupo aí da gente tá aí ué o João o Silvani ué Eric Eric tá com problema de saúde ué Eric tá endoidando eu convidei com o Jéssica pra Jéssica ficar matando aqui escondido ele tá mandando o banheiro por mim dizendo que eu tô doido que eu vou sair ali vou fingir que vou cagar lá fora vou pelo amor de lutar ele dizer que eu tô comendo melhor chegou aqui em casa falando coisa aqui no coisa e terelei 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 aí tu liguei pra mãe dele pro pai dele hein ele tá aqui em casa viu vou ligar pra polícia pra o negócio tá feio aí liguei pra mãe dele liguei pra João pra João pra ele que já tem habilitação pra não dirigir pra levar ele pra pra coisa o negócio tá feio eu vou aqui ele trouxe ele agora pra cagar e o negócio tá feio eu vou aqui agora vindo vindo aí liguei pra ele vai passa aí netinho passa aí netinho eu vou vou chamar eu vou chamar hã? agora eu eu vou não dá pra levar esse carro não não vambora tu vai pra onde? hã? tu vai pra casa? cadê a chave? da onde? a chave do carro a chave do carro tá onde? tu botou não tá na bolsa não tá na bolsa não tá aqui na bolsa eu vou embora vá 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 tu fica aí você ligue pra mim quando chegar em casa hã? você ligue pra mim quando chegar em casa quando eu chegar em casa eu te aviso viu é você me avisa tu fica aí tu não sai de aí não viu vi não sai não tu vai cuidar de alguma coisa já hoje ainda? não vai fazer limpar vai descansar hã? vai descansar eu vou limpar tá bom vou fechar aqui pra gente entrar na tua casa acho que ele já foi pai não tá muito bem na cabeça não misericórdia o pai venha ver que situação de... o pai oi eu tenho nem coragem de dizer o que que eric tá fazendo na garagem é? é eric foi não olha ele tá cagando no meio da garagem oi 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 faz o que aí filho? hã? faz o que aí? não eu me sentei aqui Netinho só faz o que aí? hã? oi o que ele tá comendo pra... eu só me sentei aqui só Netinho hã? 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 não eu só tô sentado aqui eu não tô cozinando não hã? não eu só tô sentado aqui hã? hã? tá cagando na garagem aqui é? na garagem de quem? hã? tá comendo na garagem ai que mundo oi 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 limpam a mão limpam a mão limpam a mão não ele disse com 3 dias saia o resultado Netinho 3 dias saia o que? porque eu fui pra recife fazer o exame de cabeça limpa a mão levanta levanta pra ir pra casa bora ele disse com 3 dias saia levanta pra ir pra casa não me diga eu vou levando pra ir pra casa bora eu vou agora eu vou agora eu vou agora Meu pai, ele mato, que se... Levanta, mano, levanta a cara Eu vou Olha, netinha Eu vou voltar lá, vim Vai, agora, levanta pra ele Não tem água aí, me dá água Calma Respira Eu vou agora Vambora, vim Vou pegar o restado lá amanhã Vai levar o menino, ele tá doido Do juiz andando daqui pra passar Deixa aí a tecla Reza, rapaz Pra São Francisco Tá doido, vim Isso tá doido, tá doido Vambora por aqui pela rua Liga pra São Paulo Cadê ele? Pelo amor de Deus Já foi, meu Deus Já virou esquina Liga pra Naely Liga pra São Paulo Pelo amor de Deus Quem tá doido? Não deu tempo dele correr de jeito não, pai Essa praga foi pra onde? Ninguém atenta Chezinha Ah, pronto O Eric sumiu Liguei pra Naely Liguei pra Naely Liguei pra Naely Ninguém atenta não E agora? Miserica Ai, que nojo Entendeu? Entendeu? Seu Paulo Ô, seu Paulo Só tá onde? Oi Não Liga aí pra Eric Liga aí pra Eric Liga aí pra Eric O Eric tá doido Doido de comer merda Literalmente Doido de comer merda Cagou alguém na garagem aqui de casa Tava comendo a merda E disse que ia pra casa Liga pra ele E pra mandar pra alguém aí Que eu devo sair pra levar ele Quando eu saio ele saiu disparado na carreira Ele veio numa esquina aqui Eu nem vi a cor do carro É Liga aí Não Liga pra ele aí Eu falei pra João Eu falei pra senhor Pra procurar ele aí Quando ele chegar Eu só vou limpar a mim Viu? Vá Meu Deus do céu Jesus do céu Isso faz praga Que o senhor jogou no menino Eu falei praga não Jogou sim O tanto de praga Que o senhor jogou no menino Se pegasse tirafina Afrouxava até a carne do osso Não ganhou